O diretor de Controles Internos e Integridade da Caixa Econômica Federal, Sérgio Ricardo Faustino Batista, foi encontrado morto na noite desta terça-feira no edifício sede do banco, no setor bancário sul da região central de Brasília. A Polícia Civil informou em nota que o caso segue em apuração, preliminarmente tipificado como suicídio em razão da vítima ter sido encontrada já sem vida. O corpo foi encontrado na área externa do prédio por vigilantes que estavam de plantão. A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil do Distrito Federal, mas a Polícia Federal também foi comunicada por envolver uma instituição pública federal. A diretoria, que era comandada por Sérgio Faustino Batista desde março, tem relação direta com o mais recente escândalo envolvendo a Caixa. A Diretoria de Controles Internos e Integridade é responsável pelo recebimento e acompanhamento de denúncias feitas por funcionários por meio dos canais internos do banco. Após virem à tona as denúncias de assédio sexual e moral feitas por funcionários da Caixa e que envolvem integrantes da diretoria da instituição, incluindo o ex-presidente Pedro Guimarães, que pediu demissão por causa do escândalo, a instituição admitiu a existência de uma denúncia de assédio apresentada em maio por meio dos canais internos. Os servidores da Caixa acusam a diretoria do banco de nada a fazer para apurar os casos e ainda intimidar que os denunciasse. Sérgio Batista tinha 54 anos e seguiu no cargo mesmo após a mudança da presidência da Caixa. Funcionário de carreira, antes ele havia integrado a equipe que assessorava Pedro Guimarães.